Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é o Anderson, sou aluno da PUC e, como vocês sabem, eu estou agora no RP, no Residência Pedagógica, junto com a professora Michelle, aqui no Dom Infante. Então, assim, de acordo com o que foi combinado, eu fiquei com o tópico Tipos de Texto 1 e o meu objetivo foi trabalhar basicamente os tipos de texto mais comuns que nós conhecemos, que é o texto narrativo, o tipo de texto narrativo, o descritivo, o injuntivo e o dissertativo. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação que eu fiz para se tornar mais claro o que eu quero mostrar para vocês. Só um momento. Como a professora Michelle pediu, eu fiz uma coisa bem breve, bem sucinta, justamente só para vocês terem uma noção rápida, clara, precisa, do que vem a ser esses tipos de texto. Sem muita burocracia, sem muito emaranhamento de ideias, mas de uma forma muito mais clara. Então, assim, como eu falei, basicamente são cinco tipos de texto, na verdade, são eles, né? Até onde eu sei, até onde sabemos, né? São só esses os três tipos de texto. Narrativo, expositivo, dissertativo e injuntivo. Esses tipos de texto são caracterizados pelas suas estruturas específicas. São de acordo com as estruturas desse texto que nós chegamos a essas nomenclaturas. Então, a primeira nomenclatura é de um texto narrativo. O que é que vem a ser um texto narrativo? Então, a principal característica de um texto narrativo é a presença de um narrador. Vai ter alguém que conta. E o objetivo desse tipo de texto é contar um enredo. E nesse enredo envolve um tempo, envolve um espaço, um personagem e uma ação, né? E, de forma geral, é muito comum nós encontrarmos esse tipo de texto em romances, em contos, em fábulas, em depoimentos, né? E é isso. Contos de fadas, romances. Mas, a princípio, né, o exemplo que eu trouxe para vocês darem uma olhada aqui para ficar muito mais claro, foi um conto de fada, né? Esse é um trecho de conto de fada da princesa. Na verdade, é uma readaptação da princesa e o sapo, que é o Luiz Veríssimo fez, que é conto de fadas para mulheres modernas, né? Ele readaptou. Mas não deixa de ser o conto, também não deixa desse tipo de texto narrativo. Então, é assim. Vamos lá. Vou ler o texto. Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa, independente e cheia de autoestima, que, enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com a rã. Então, a rã pulou para o seu colo e disse Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Mas uma bruxa má lançou meu encanto e eu transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir lá feliz no período castelo. Então, assim. O meu objetivo agora não é discutir muito a mensagem, a temática, a crítica, a reflexiva que esse texto está fazendo, que tem muita coisa, tá? Para a gente partir para feminismo, empoderamento, uma série de coisas. O meu objetivo nessa aula é mostrar a característica do texto narrativo. Como vocês perceberam, tem muitas expressões que já deixam claro, né? Que já são típicas desse tipo de texto. Que são as expressões de passado, era uma vez, no caso aqui era uma vez, né? Tem os verbos também no passado, quando diz assim, enquanto contemplava, tá? Aqui o verbo lá no passado. Ela contemplava a natureza e pensava. Ela também está lá no nosso passado, nosso passado lá em Perfei, né? E as personagens, tem a Han. Fora a princesa, tem a Han. E aí, bem no finalzinho do texto, ele fala que eles poderiam casar, ele constituiu lá e viver num lindo castelo. Então, tem toda essa questão do enredo, essa questão do espaço e da ação, né? Então, só para ficar mais claro, os textos narrativos se caracterizam dessa forma. Você vai encontrar predominantemente os verbos no passado, né? E você vai encontrar eles predominantemente em romances, em contos de fada, em fábulas, em relatos, em depoimentos, né? Porque aí você vai narrar uma história, você vai mostrar um personagem, você vai mostrar um enredo, um lugar, uma ação. Tá claro? Né? É basicamente isso, tá, pessoal? Essa é a característica do texto narrativo. Eu queria só dizer uma coisa muito clara aqui para vocês, estou falando romance, contos, fábulas, e aí vocês possam ficar confundindo. Então, tem que ficar muito claro para vocês que tipo de texto não é gênero textual. Essas coisas, romance, fábulas, contos, crônicas, são os gêneros. São a forma lá como eles se apresentam, né? É o objetivo dele lá na comunicação social. É a formatação dele, como ele se apresenta para a interação e comunicação social. Eu não vou entrar muito nesse detalhe para não ficar confuso. Eu estou falando mesmo em termos de estrutura mesmo do texto, de aspectos linguísticos, de formatação mesmo do texto, de aspectos internos, interdependentes, de palavras, até mesmo de sintaxe, até mesmo de léss. Essa questão mesmo de como ele se apresenta e que papel que ele desempenha na sociedade, já é, como é que eu posso falar? Já é destinada à questão do gênero. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, né? A Luna, acho que ela ficou com o tipo de texto 2, eu acredito que ela vai entrar muito mais nessa questão do gênero textual. Eu prefiro focar um pouco na questão do tipo mesmo do texto para a gente não perder muito foco. Vamos lá. O segundo tipo de texto é o texto descritivo. Como o nome já diz, ele tem a função de descrever, pode descrever algo, alguém, de forma que o leitor consiga criar uma imagem mental do que é descrito. Eu posso descrever o fulano, o beltrano, ele é alto, tem uns olhos azuis, é louro, é branco. A fulana, ela é negra, tem uns cabelos cacheados, tem a cintura fina. Então, isso que eu estou fazendo é um texto. Se eu escrever isso, ele vai ser um texto descritivo. Mas eu quero dar muito mais claro e muito mais convincente, né? Evidente para vocês, peguem um cardápio, que eu trouxe o exemplo aqui do café da manhã. O que que leva no café da manhã lá na pousada, no restaurante da Tia Chica? Ah, o café da manhã tem um copo de leite desnatado, duas fatias de pão integral, uma colher de chá de margarina e uma, sei lá, uma colher e meia de uma unidade e meia lá de mamão papaya. Isso é um texto descritivo, porque está descrevendo o que que é o café da manhã, como é que se compõe esse café da manhã. E aí o leitor consegue, basicamente, fazer uma imagem, como é que eu posso falar? Pode criar uma imagem mental, né? Do que que é que vem a ser esse café da manhã lá no restaurante da Tia Chica, né? Então é esse, o cardápio é um ótimo exemplo, né? Tem uns folhetos turísticos, também os anúncios, descrição de personagens, por aí vai. Tá claro até aqui? Vamos para o próximo tipo de texto. O próximo tipo de texto é o dissertativo. O texto do dissertativo é muito interessante, porque ele é dividido entre argumentativo e expositivo. Vamos primeiro focar no argumentativo. O argumentativo, ele traz e apresenta um ponto de vista e tem como objetivo persuadir, convencer o leitor a concordar com a ideia defendida. Ou seja, a pessoa que escreve um texto dissertativo argumentativo, ela vai usar de artifício, de mecanismo da linguagem, de vocabulário, de citações, sei lá o que for. Então, primeiro ela vai defender um ponto de vista, obviamente, e aí ela vai tentar provar ou comprovar ou persuadir, né? Com provas, com exemplos, daquilo que ela está falando faz sentido, é sério, é... Como é que eu posso falar? Tem concretude, né? E o exemplo de um texto dissertativo argumentativo são as redações, né? Principalmente as redações do Enem, são um exemplo muito clássico de tipo de texto dissertativo argumentativo. Eu trouxe até um exemplo aqui, né? Que tem por título Efeitos da Implantação da Lei Seca no Brasil. Vamos lá. As estatísticas explicitam a queda brusca na ocorrência de óbitos, decorrentes de acidentes de trânsito depois da entrada da Lei Seca em Vida. A proibição absoluta do consumo de álcool, antes de se dirigir e a existência de diversos pontos de fiscalização espalhados pelo país, tornaram menor a expectativa de vular o sistema. Dessa forma, em vez de fugirem dos bafômetros e dos policiais, o motorista deixou de beber e, com isso, mantém-se aptos a dirigir sem que transgridem a lei, né? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está argumentando, ele está argumentando um efeito, né? Sobre o efeito da implantação lá da Lei Seca, né? Que entrou em vigor, né? Que mostrou a brusca, como é que foi isso? A queda brusca na nova ocorrência de óbitos e a corrente de... Por quê? Aconteceu essa queda brusca na nova ocorrência de óbitos, né? Que a proib... Por causa... Ela vai explicar por causa da proibição absoluta do consumo de álcool, né? Que aí... Que aí isso vai levar a pessoa a, como é que eu posso falar, a deixar de beber antes de entrar no volante. Aí ela vai exemplificando. A proibição absoluta do consumo de álcool antes de dirigir a essência de diversos pontos de fiscalização espalhado pelo país tornaram menores a expectativa de vular o sistema. Isso. Ninguém consegue mais vular o sistema porque você tem aí a fiscalização, você tem aí o teste do bafômetro e aí ela vai trazendo esses argumentos, né? Porque... Que é um efeito, na verdade, um efeito positivo. Eu sei que o texto aqui tá meio... Fica meio vácuo porque foi só um pedacinho da redação que eu peguei. Não é uma redação grande. Eu sei que não dá pra entender, assim, o texto como um todo e aí fica picotado. Mas é vocês entenderem dessa seguinte forma. É você, sei lá, falar... Pegar um texto... Isso, no caso aqui, é lei seca. Aí ela fala da questão do efeito. Poderia falar da escassez de água no Nordeste e explicar por que existe a escassez. Ah, é o tempo, é o clima. E aí é usar exemplos da geografia, ou é do clima, ou é da biologia. E tudo isso pra argumentar meu ponto de vista e dizer por que que lá a ar seca no Nordeste é de extrema, sei lá... Ou que é de extrema, sei lá... Causa extrema calamidade, enfim. Por aí vai, né? Então, basicamente é isso. O texto dissertativo e expositivo, por sua vez, tem a finalidade de informar e esclarecer o leitor através de exposição de determinado assunto ou tema. Ele informa e esclarece. Então, esse tipo de texto não tem a pretensão de convencer exatamente o leitor, você ter que lidar, a pessoa, de trazer argumento, trazer citação, trazer... Seja lá o que for exemplo, apenas dispor conhecimento, né? E a linguagem é muito clara e concisa. E uns exemplos muito claros desse tipo de texto argumentativo e expositivo são os artigos científicos, né? São os resumos, são os artigos científicos, as reportagens, os fichamentos. E aqui eu trouxe um resumo de artigo, de artigo acadêmico mesmo. Vamos ler aqui junto, né? Resumo. Baseado na lei da jurisprudência sobre crimes sexuais, criada por Francisco José Viveiros de Castro no final do século XIX, este artigo estuda os critérios que a justiça da época começava a usar para definir quem seria merecedor de sua proteção. E os que estariam excluídos dela. Com isso, fica-se diante do papel representado pelo direito no processo de submissão política e econômica dos indivíduos oriundos dos segmentos pobre trabalhador-população. Processo definido no plano semântico, pelo termo civilização, no período em que se instituiu no país, em sociedade de classe, nos moldes capitalistas. Então, esse texto só tem uma finalidade, basicamente, de informar, né? De esclarecer o leitor, no caso, dessa questão sobre os crimes sexuais que o José Vieiro meteu lá naquela época, né? E estuda qual foram os critérios da justiça para definir todo esse processo, né? Então, não tem essa questão, olha, olha, isso aqui, assim, vamos botar isso aqui como exemplo, vamos convencer como foi no caso anterior lá da implantação da lei seca. Por que que diminuiu, por que que houve uma queda brusca num acidente de trânsito? É diferente. Então, como eu falei, o exemplo desse tipo de texto são os resumos, os fechamentos, as resenhas, os artigos científicos, que não tem muito essa questão de convencer, de lutar ali para fazer o leitor comprar essa ideia. a mais de expor ali, né? Geralmente, os artigos científicos que falam, como eu acabei de falar, que falam sobre, na verdade, falam sobre esse crime, né? A pessoa for falar sobre história, colonização e tal, por aí vai, né? E o nosso último tipo de texto é o texto injuntivo. O texto injuntivo é como, e são textos que eu tenho como afinidade, hein? Instruir e orientar o leitor. Além de fornecer a informação, eles instigam a ação do leitor. É como se fosse um passo a passo, né? Você vai te ensinar a fazer como, sei lá. Aqui o exemplo que eu trouxe foi fazer um estrogonofe, né? Que talvez nem claro de um texto injuntivo, né? Porque ele está te instruindo, ele está te orientando e está te levando a uma ação. Modo de preparo estrogonofe de frango simples. Em uma panela a fogo médio, acrescente o óleo, caldo de galinha e dissolva o caldo. Logo em seguida, coloque o frango picado em cubos na panela e deixe cozinhar. Sempre dando uma olhadinha para não queimar. Então, passo um. Assim que o frango estiver bem cozido, acrescente o molho de tomate, o ketchup, a mostarda e o champignon. Abaixo do fogo, coloque o creme de leite e mexa bem até se tornar um creme homogêneo. Está pronto para servir. Então, esse é um texto injuntivo. Praticamente é isso. São receitas, né? Receitas de bolo, receitas de qualquer tipo de comida, ou até mesmo bula de remédio. São por aí, né? Bula de remédio, editais, código de leis, regulamentos. Tudo que te levam, que te dá orientação e te leva a fazer uma ação como consequência, né? Te ensina, te guia. São textos injuntivos. Voltando aqui, só para a gente poder terminar. Texto narrativo, de uma forma muito clara, é um texto que se caracteriza pelo narrar de uma história, pela contagem de uma história, que dentro desse texto você vai ter um personagem, vai ter a ação, vai ter o espaço, né? E vai ter o enredo ali. E, predominantemente, nesse texto, encontra-se verbais no passado, né? Verbos no passado, expressões adverbiais de passado também, né? E o próximo texto, né? O descritivo, como foi falado, são textos que têm como objetivo descrever detalhadamente algo ou alguém, de forma que o leitor consiga ali, de fato, criar aquela agência mental do que está sendo dito. Eu dei o exemplo do cardápio, quando fala de um café da manhã, quando fala de uma sobremesa, mas pode também, sei lá, um manual de um celular, às vezes. Não seja um manual de um celular, mas o que descreve ali, né? Na verdade, um folheto, uma propaganda, né? Que descreve ali as características que esse celular faz isso. Porque o manual tem também, mas o manual também tem muita questão do texto injuntivo, né? Porque ele te ensina como mexer, sei lá, mexe no microfone, mexe na câmera. Mas tem também essa parte também do descritivo, que fala quais são as propagandas, né? Os folhetos turísticos, os folhetos de propaganda, de celular também. Por isso, fica mais claro, melhor do que o manual, porque o manual também te leva muito para a questão do injuntivo. Porque aí descreve o que o celular tem, o que ele faz. São basicamente, descrever também um personagem, né? Você descrever, olha, fulana, descrever alguém, também é característica de um texto descritivo. O dissertativo argumentativo, como foi falado, a gente encontra muito nas redações, nos artigos de opinião, né? Que a gente pode encontrar em jornais. Que ali você tenta convencer o leitor do seu ponto de vista. Você apresenta um ponto de vista e tenta persuadir, convencer, através de argumentos, através de provas, através de citação. Você bota o nome ali de uma autoridade, de um médico, de um cientista que está falando, sei lá, sobre o Covid-19, o porquê disso, o porquê daquilo. E você tenta comprovar, né? Mas você dá o seu ponto de vista, obviamente. É basicamente isso, né? As cartas argumentativas, a dissertação argumentativa, tem essa característica muito marcante aí dos textos dissertativos. E o expositivo, como foi falado, ele não tem muito essa questão de você tentar convencer e apresentar seu ponto de vista. Você pode até apresentar seu ponto de vista, mas não tem muito de querer convencer ali a ferro e fogo o seu leitor. Mas mais de informar, de esclarecer, de expor ali um assunto, né? Para expor, para esclarecer, em uma linguagem muito mais clara e mais concisa, que foi o que eu trouxe aqui, o exemplo dos crimes do Francisco José Viveiros, esses crimes sexuais, e aí explicar como foi que esses crimes foram estudados, como foi que foi julgado, se é que foi julgado, que lei que estava por trás, mas sem muito objetivo de querer te persuadir com exemplos ou citação de autoridade, né? E por fim, o texto injuntivo, como eu acabei de falar, a questão das receitas, né? Das receitas de bolo, do manual também, no caso do manual do celular, porque aí te explica como usar a câmera, como usar o despertador, a bula de remédio, como tomar o remédio, quantas vezes por dia e por aí vai. Pessoal, creio eu que tenha ficado claro para vocês, né? Eu agradeço muito pela atenção de vocês, né? Qualquer dúvida, depois, para entrar em contato comigo, pela professora Michelle, né? Para a gente poder sanar aí possíveis dúvidas. Então, é esse, é essa a minha apresentação, né? E obrigada! Tchau, 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 tchau.